Alô, papis, tô te ligando para você não esquecer de trazer o meu danone e minhas bolachas. Oi, moça, aqui é da pizzaria. Você ligou no número errado. Papis, fala a verdade, você está na pizzaria. E para de falar assim desse jeito, que eu já sei que é você. E aproveita e traz pizza para mim também. Querida, qual é o seu nome? Papis, já deu suas brincadeiras, eu não caio mais. Desculpa, moço, eu liguei no número errado mesmo, porque meu pai acabou de chegar aqui. O que tem eu, mano? Nada, papis, eu estava ligando para pedir pizza para a gente. Mas como se nem dinheiro você tem? Mas quem disse que eu não tenho dinheiro? Fica quieta, Ana. E quem te deu o dinheiro? Você mesmo, quando você pede para mim guardar o troco, eu guardo, só que no meu quarto.